É no ano de 2020 que queremos assinalar uma mudança. Queremos que Marvão seja uma vila falada pela sua multiplicidade de oferta, divulgada por quem a visita e fica ávido de voltar. Desejado pelos empreendedores que encontram território capaz de os receber e permitir o desenvolvimento, bem ancorado das suas atividades económicas, pelos atuais e futuros residentes. Pretendido pelos agentes de cultura para divulgarem as suas criações e sentido por todos os residentes. Como tal, o município de Marvão tem uma identidade física e formal, um caráter próprio e valores fundamentais a preservar. A identidade será o caráter, a personalidade, os valores culturais de um município em desenvolvimento e em constante crescimento. Na era da globalização, em que cada território deve assumir a sua identidade própria, capaz de gerar o valor acrescido para as populações e para o tecido socioeconómico e cultural que o envolve, a criação de uma nova identidade do município tem como princípio orientador posicioná-lo e alavancá-lo, como força motriz de uma vasta região. Queremos desenhar a história porque a história é nossa, é sua. Queremos partilhar, dar a conhecer, dar a provar, dar a sentir. Queremos desenhar um caminho, traçar um novo rumo. Queremos conquistar. Definido o conceito, conquistamos o tempo. Demos-lhe forma. Definido o conceito, surge uma linha, um fio. Uma guia que define a forma, que recria a marca. Conquistado o tempo, criamos o futuro. Nasce o novo Marvão, o nosso Marvão. Marvão é história, é palco de conquistas e belas lendas. É a história da lenda da portagem e da cidade romana de Amaia. Marvão é cultura, é influência islâmica, judaica e cristã. É música, é tradição, é gastronomia. Marvão é natureza, é a barragem da apartadura. E o rio se vê, é a castanha. O azeite e o vinho da talha. Marvão é investimento. É terra de oportunidades junto a Espanha e no coração da Península Ibérica. Marvão é o destino. Marvão é o destino. Marvão é o destino. Marvão é aisl europa. Marvão é o destino. Marvão é a Wuhan.